. Tedoreco, Tedoreco, incêndio, meu marido, incêndio a casa da perda do fogo. É fogo, é fogo. Olha aqui, você tá muito agitado, eu vou embora, qualquer dia nós vem aqui pra nós conversar mais à vontade. É fogo na casa, é fogo! É fogo! Primeiro, limpar o pé, não dizer palavrão, terceiro, comer com a boca fechada, quarto, não comer muito. . Deseja falar com alguém? Eu sou convidado pro almoço. O seu nome, por favor. Fale que é o futuro sogro da filha dele. Ah, é o pai do Sr. Raul? É. Tenha bondade, hein? Tenha bondade. Eu fiquei pra trás porque eu dei uma topada numa pedra ali e quase que me arrancou a butina. Você tá doente, Ted? A senhora que é pai de Raul? Desde que ele nasceu. Que prazer em cumprimentar o pai do rapaz que tanto estimamos. Pois eu também tenho muito prazer em abraçar uma moça tão fina. A senhora é muito gentil. É nada, dona. Nós pobre abraça cada bagulho. Vamos sentar? Vamos. Não vai reparar em mim, dona. Eu sou pobre, mas tenha bom coração, hein? Muito prazer. Senhor, senhora. Zacaria. Mas lá em casa o pessoal me trata porcaria. Aí meus documentos aqui. Eu quero mostrar pra evitar encrenca, porque tem tanto vigarista por aí, né? Aí, esse aqui é carteira do trabalho. Pois não. Esse aqui é carteira de saúde. Esse aqui é recomendação do vigário. Vigário? Hum. Trabalhei pra ele uma porção de tempo. É um grande amigo nosso. Esse aqui... Esse é um retrato que eu tirei quando fui fazer uma caçada. É eu no meio de dois x-panzéis. O senhor é o da ponta. Não, sou do meio. Eu não duvidei. Eu apenas quis saber. Vamos sentar? Vamos. Ah, perdão. Desculpe. Tem um bandaida aí, dona. Machucou mesmo? Não. Machucou coisa alguma. Isso não é nada. Não é nada porque não é a nocê, né? Tá doendo? Tá até repuxando uma coisa. Olha a minha carta de chofé. Chofé? Hum. Mas o senhor não é industrial? Pelo menos foi o que o Raul disse. Não foi, mamãe? Foi o que o seu filho disse. Qual é a sua indústria? Lotação. Lotação? Que indústria é essa? Bota dez e sai correndo. Seus documentos. Isso aí é meu também. Desculpe, mas eu sei que o senhor se enganou. Perdão. E os negócios como vão? Tchê, agora que o senhor mexeu na pior coisa. Negócio. Tá ruim. A praça tá ruim. Peça subiu. Oficina tá que a gente não aguenta, dona. Gasolina então? Isso eu compreendo. A gasolina subiu. Encareceu o transporte. E isso refletiu na indústria. É. E nós é que sofre. Completamente. E gasolina? Qual é que o senhor usa? Azul? Ah, sei lá. Eu uso qualquer cor. Azul, cor de rosa, prateada. Toma ovo de pobre e anda com qualquer cor. Por favor. E o que que o senhor fabrica? Hã? Cê já viu o chafé fabricar alguma coisa? Às vezes quando alguém bobeia na frente, nós fabrica defunto. Defunto? Hum. Conhece minha esposa? Ué. Falando em defunto, cê lembrou da mulher? Por favor. É, minha esposa. Ah, pois não. Eu vi um granfino fazer isso. Eles começam aqui. Depois, né? Vaino até... Tá bem conservador, né? Nem parece a idade que tem, né? Como? Não, porque pra ter uma filha desse tamanho, é preciso ter a idade. Essa é bem madurou, né? Vamos sentar? Vamos... Faz favor de sentar. Por favor. Com que então o senhor é mesmo chofer? Escuta aqui, você não acha que você já espiculou muito minha vida? Não, é. Vamos falar as coisas com franqueza. Escuta aqui. Eu agora que vou te espicular. Não, porque a filha é sua, tá certo. Mas o filho é meu. Eu também tenho direito de saber alguma coisa, né? Minha vida? É. Diga uma coisa. Vamos principiar devagar. Vida de rico é igual a nossa ou é melhor? Como é que é, hein? Todos nós temos os nossos espinhos. Gostei da senhora, dona. Isso é que é falar com franqueza. É. Nem sempre a franqueza é virtude. A senhora é uma criança. Não conhece nada da vida ainda, dona. Sabemos lá quantos sacrifícios seu pai passou, né? Para ter isso tudo aqui. A vida está difícil para todos. Nós também já passamos os nossos atentos. É, já começou a choradeira. Eu não vim pedir nada, não, dona. Não é isso. É que por morarmos nesta casa e gozarmos famos de ricos. É, já sei. O pai do namorado da sua filha veio aqui cavar algum, né? Pelo amor de Deus. Isso não me passou pela cabeça. Também? Nós sabemos que o senhor é dono de uma fortuna considerável. Menina, quem é que foi botar essa bobagem na sua cabeça? Nós já sabemos de tudo. E se eu lhe disser que eu tenho bastante dinheiro empregado, mas que há dias que eu não tenho 200 cruzeiros em casa. O senhor acredita? Bom, isso eu acredito. Porque o negócio é esse. A diferença nossa, sabe qual é? É que o meu dinheiro entra todo dia, né? Nunca falta 4 ou 5 conto na gibeira. E o seu demora para entrar. É, perfeitamente. É isso mesmo. Então, até que enfim... Aqui, vai buscar o resto porque isso aqui não vai dar nem para começar. Mas a minha mulher tem me ajudado muito, sabe? Ela sempre tem dinheiro. E como é que ela faz? Ela lava a roupa, olha. Ih, vocês estão com umas bobagens. O que que tem? Grande coisa se lavar a roupa. E está dando dinheiro agora. Está a 60, mais reais a dúzia. Meio lenço quanto uma peça. Mas a senhora lava... Mas que bobagem. Não sei porque que vocês são enjoados assim. Nem nada. Se a senhora quiser, dona. Se a senhora tiver um aperto assim, tiver vergonha de falar. Se quiser, eu falo com a minha mulher. Ela arruma uns freguês para a senhora de lavar as roupas. Obrigada, mas não é preciso. Não dá trabalho nenhum. Ela conhece gente aí que não acaba mais. Muito obrigado. Mas o homem da casa sou eu. Ué, mas se o senhor quiser, eu posso arrumar para o senhor também. O senhor quer trabalhar comigo, o senhor trabalha de noite e eu trabalho de dia. Eu te dou 30% da renda bruta. Oh! É... Para que o senhor goia que está na cara que vocês estão na pendura? Olha que é um monte de bobagem. Dá a mão aqui. Um abraço. Nós vamos ser uma família só. Não precisa estar com luxo. O senhor gosta de ler? Ah, para falar a verdade, lê mesmo. Eu só leio nos jornais multa da espetoria. Mas teatro o senhor gosta? Sabe do que eu gosto mesmo? É de circo. Ih, quer ver eu ficar doente quando eu vejo uma moça nos trapéz. De música o senhor não gosta? Gosto. Gosta de música? Gosto. Minha filha, por favor, coloque um disco. Um bolero, por favor. Não tem moda de viola, hein? Moda de viola? Um tango, um samba-canção, qualquer coisa, minha filha. Você já escutou a mulher do Jabaquara? Não tem moda de viola. Se alguém, alguém que eu sei, pra mim telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não voltou. Esta noite não quero ninguém. Não escuto mentiras de amor. A promessa que vão me fazer, a melhor ser de cor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou. Diga então que quem saiu, recados não pediu nem deixou. Pra dizer, se quiser descobrir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Se alguém, alguém que eu sei, pra mim telefonar, não estou. Se alguém, a voz de alguém, por me mandar chamar, não vou. Mas, na noite não quero ninguém. Não escuto mentiras de amor. A promessa que vão me fazer, a melhor ser de cor. Se alguém, um certo alguém, de novo perguntar onde estou. Como nunca, primo homem, pelosini, por mim Glas? Se alguém, quem número toma, nem ou não, não estabelece em mim Hereafter. Para dizer, se quiser descobrir, devo andar a vagar por aí. Por favor, posso chorar, atenda em meu lugar. Acabou. Bom, vamos tratar do Stamberg, eu tô que não aguento mais. Não dê a sala de jantar. É ali. Podemos ir. Vamos, tá lá? Duas coisas que eu não gosto de passar da hora. É almoçar e dormir. O almoço já vai ser servido. Sim, senhor. Aí outra coisa também. Eu não posso ver banana, laranja, essas coisas aqui. Sir, você é vontade. Eu vou tirar mesmo, sabe? Vou tirar porque esse negócio de cerimônia, eu acho que é bobagem, não é mesmo? O senhor quer comer uma, eu como outra. Muito obrigado, mas eu não como coisa alguma antes do almoço. Você sabe que eu como, né? Porque eu levanto, a Augusta já me traz uma broa, eu já vou comendo broa, tomando café. É. Madre, você pode servir o almoço? Não, senhor. Não sirva o almoço. Quem é que jogou casca de banana no chão? Machucou? Vamos sentar. O almoço está até o rango. Vamos sentar. Estombo é perigoso. E perigoso por quê? Às vezes pode quebrar uma perna, quebrar bacia. E o que é que tem quebrar bacia? Ah, não tem nada, a bacia não é sua, né? Você está bravo, ó. Quem, eu? Não. Está com uma cara, parece que acompanhou inteiro. Estou até muito satisfeito, senhor. Quer um charuto? Não, isso aí antes do almoço enjoa, hein? Enjoa coisa nenhuma. Isso aqui abre o apetite. Tira o papel! Você está nervosa, ó Tô, eu já tira. Sabe, eu nunca fumei isso? Coisa pra enxuar o estambulado aí? Tira o papel! Tidoreco! Tidoreco! Incêne-me, marido! Incêne-me, marido! Incêne-me, carna-pedra no fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Olha aqui, você está muito agitado. Eu vou embora. Qualquer dia nós vem aqui pra nós conversar mais à vontade. É fogo na casa! É fogo! É fogo! É de manhã, vou trabalhar.